Já aconteceu de você acabar de passar um exercício para os seus alunos e você já ouve Professor, acabei! Então, esse episódio é pra você! Olá, por aqui é Eduardo Gula, sala de aula.online Estou aqui em mais um episódio semanal Como já é hábito, todas as semanas eu produzo pelo menos um episódio e vídeo E também produzo artigos que você acessa lá no nosso site Se você chegou até esse episódio, aproveita e se inscreve no canal Logo aqui embaixo tem um botãozinho se inscrever Todas as semanas você vai ter conteúdo sobre tecnologia para a educação Dicas relacionadas à gestão de AD e assuntos relacionados E também sobre tecnologia para você que quer empreender com o aplicativo Para você que quer investir nesses dois mundos Tecnologia para a educação e empreendedorismo com desenvolvimento de aplicativo Não esqueça aí de já curtir o vídeo Não esqueça de também compartilhar esse vídeo Se você achar que esse vídeo é interessante para seus amigos Vamos lá para o conteúdo de hoje É bem comum você ter aí um ou dois alunos Que assim que começa a fazer uma atividade Já logo dizem Professor, já acabei! Acontece isso muito com você? Bom, comigo acontece! E diga-se de passagem, aconteceu várias vezes também com as professoras quando me deram aula E quando você ouve isso, o que você faz? Você vai lá, olha o exercício, fala que está bom E libera o aluno para ficar atuando um pouco Enquanto os outros estão terminando o exercício É a hora que o aluno vai sair da sala para usar o telefone, comer um salgado Ou você oferece algum desafio extra, algum desafio adicional para esse aluno O que você faz? Geralmente os professores se preocupam muito com os estudantes Que tem um ritmo mais lento Ou que tem aí uma produção insatisfatória Para esses alunos a gente acaba elaborando exercício de reforço Acabamos pensando outras formas que a gente tem de explicar o conteúdo Mas assim como a gente tem alunos que tem um desempenho um pouco mais lento Também é comum ter alunos que tem desenvolvimento mais rápido E esse desempenho deles também precisa de atenção Você deixar esses alunos só no exercício mediano Corre um sério risco de deixar esses alunos entediados Que eles vão acabar achando que os exercícios são fáceis Que não oferecem desafio Ou mesmo com um sério risco de acabar limitando o aprendizado desses alunos Esse aluno pode evoluir muito mais E cabe a gente, cabe ao professor ajudar o aluno nessa evolução Particularmente o que eu faço? Eu sempre tenho um exercício que tem um desafio a mais Um exercício que instiga um pouco mais Que eu levo na manga justamente para esses alunos Assim que esse aluno diz, já terminei Vou lá, olho o exercício Caso tenha feito apressado Aponto ali algum detalhe que ele pode melhorar para ajustar Se tiver tudo ok Ofereça o exercício complementar E eu percebo que eles mesmos gostam desse desafio mental a mais Você pode passar um exercício complementar De forma que isso não seja uma punição Por ter terminado antes Mas pelo contrário De forma que isso permita que eles se aprimorem Já que ele está indo tão bem Vamos ajudar esse aluno a melhorar um pouquinho mais Você pode também atribuir a esses alunos mais rápido Que tende a ter mais fluência no conteúdo A função de monitoria Esse aluno pode ser uma ótima pessoa para monitorar os alunos que tem mais dificuldade Isso pode ser excelente porque faz com que esse aluno treine a comunicação Inclusive melhora a turma coletivamente Sem contar que enquanto eles vão explicar o conteúdo Enquanto eles vão repetir a informação para o aluno mais lento A compreensão desse aluno mais rápido acaba melhorando Isso faz com que ele também se aperfeiçoe na compreensão do que ele estudou E você, você tem aluno rápido na tua turma? O que você faz com esse aluno? Que estratégia você usa? Compartilha aqui comigo que eu quero saber E se você acha que esse episódio foi interessante Se você acha que pode servir para algum conhecido teu Compartilha esse episódio E se você chegou de algum lugar Viu esse episódio Dentre outros vídeos aí Rolando na tela do Youtube Você está convidado a se inscrever nesse canal O SalaDeAula.Online Que é o nome desse canal Toda semana tem vídeos como esse que você está assistindo aqui Eu sou o Eduardo Gula E até o próximo episódio E até o próximo episódio